Fala pessoal, nessa aula aqui vamos aprender a escolher o formato de imagem ideal para o seu blog, tá? Então pessoal, vamos começar pela queridinha aqui que todo mundo usa, né? JPG, em todo lugar você vai encontrar essa imagem, tanto em pesquisa do Google, tanto em blogs, a maioria são nesse formato. Não é um formato tão pesado quanto o PNG, porém ainda não se supera a WebP, que eu vou falar logo mais, tá? Beleza pessoal, é recomendado usar JPG? É muito recomendado, claro que é recomendado, porque ela aparece em todos os navegadores e é ideal isso, né? Ela aparecer em imagem, em imagem em um artigo, chama muita atenção, a pessoa fica cativa, a pessoa fica no conteúdo, né? Isso é muito importante pra gente, o tempo que a pessoa fica, assim a gente vai ter mais retenção e ganhar mais com isso, né? Com AdSense. Agora vamos pular pra imagem de última geração aqui, que é a WebP, tá? Essa imagem é ótima, ela reduz, lembrando que eu falei pra você que a JPG é leve, mas a WebP é muito mais leve. Se ela tem 100KB aqui, ela vai ficar com 50KB aqui, ela reduz pela metade e o porém, ela não reduz a qualidade da imagem, ela diminui o tamanho, né? O KB, mas não diminui a qualidade, isso é top demais, tá? Mas a WebP nem todos os navegadores conseguem ainda nessa atualização, como o Google, claro, né? Se você pesquisar no Google, você tá com o Chrome no seu celular, no seu desktop, ok, vai funcionar. Opera vai funcionar, Firefox vai funcionar, tá? Então, mas em outros navegadores aí, se você usa outros navegadores, como o Dragon, tem o Safira, ele não funciona, tá? Então, em outros navegadores aí, tem milhares de navegadores, né? Então, você não vai conseguir entrar em um blog e ele tiver WebP, você não vai ver minha imagem, tá? É muito ruim isso. Só que, né, a gente sabe que a maioria das pessoas é o Chrome, então, tá? O mais ou menos Firefox, então, a gente sabe que é ideal a gente ter essa imagem. Então, essa imagem que eu recomendo é a BP, tá? Mas caso você ainda ache, assim, que tem outras pessoas usando e quer emblanger todo o público aqui, tá? Se você quer pegar todo o público aí, é ideal pra você, tá? Então, a aula foi essa, tá, pessoal? Agora você escolhe a imagem que você quer e o formato que você vai adquirir pro seu blog aí. Quer expandir esse negócio? Quer deixar ele mostrar pra todo mundo e deixar seu site mais pesado? JPG. Quer deixar seu site mais leve, mais rápido e indicado ali? O Google gostar ainda do meu de seu site? Põe a nova versão que eles recomendam, tá? Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Fui!